Gente, eu não conheço a mamãe, quem é ele, quem é? Olha quem fala, olha quem fala Não aceitaram vocês não? Ô, tinha uma vaga aqui, Gustavo, você foi longe Vai João Tinha uma vaga mesmo, agora já encheu Quem são, quem são, quem são? Parei ali no tacobel, sabe que tem problema? Tem que comprar um tacobelzinho depois ali Não, não precisa Vem cá, próxima vez você atravessa no meio da rua ali, você na carioca, não? Dá uma cariocada ali Eu não sabia que era longe, se não eu ia falar Vem, Gustavo, não, pera, vim, bora, para Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ô, Lili, é da bicicleta?